Você sabe para que serve um anestesista? Pô cara, essa é muito fácil, né? É para fazer a gente dormir. Olha, a sua resposta não está errada, mas eu vou te falar que o anestesista faz muito mais do que isso e o vídeo de hoje é para explicar um pouquinho mais das nossas funções. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Eduardo Neto e sejam muito bem-vindos ao Quem Tem Medo de Anestesia. E hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre quais são as funções principais do anestesista. Algumas delas são bem óbvias e outras nem tanto. Então vamos começar pela primeira função que todo mundo vai pensar assim que eu pergunto essa questão. Uma das funções do anestesista é fazer você dormir. Sim, a gente está lá para sedar o paciente, para tirar a ansiedade dele. E durante uma anestesia geral, o sono é a principal coisa que você vai sentir durante a sua cirurgia. Você vai fechar o olho, dormir e só vai acordar no final. Além da anestesia geral, a sedação, ou seja, fazer você dormir um pouco, ficar mais tranquilo, também é muito importante em cirurgias menores, até mesmo com anestesia local. Quando o paciente vem para mim e fala Eu não quero ver nada, eu quero dormir o tempo todo. Para isso, eu faço a sedação. Através de uma medicação venosa pela veia do paciente, eu faço ele dormir. E depois, com a pessoa já dormindo, já desacordada, o cirurgião pode anestesiar o local que vai ser operado em cirurgias pequenas. Ou até mesmo após uma haqueanestesia ou uma péria dural, onde a anestesia que vai tirar a dor do paciente não é a sedação, mas mesmo assim eu mantenho a pessoa sedada para que ela durma a cirurgia toda e não veja nada. Então sim, fazer dormir é uma das principais funções do anestesista. Em segundo lugar, outra função muito importante nossa é tirar a dor do paciente. E antes de continuar, só deixar claro, eu não estou alencando aqui as funções em ordem de importância. Tirar a dor, fazer dormir é tudo tão importante quanto todas são igualmente fundamentais na prática, beleza? Então, eu posso tirar a dor do paciente fazendo ele dormir ou não. Um exemplo disso é a cesariana, na qual eu faço uma haqueanestesia ou uma péria dural na mãe e ela se mantém acordada durante todo o processo para poder acompanhar o nascimento do seu filho. E mesmo assim não sente dor alguma. Então, fazer a pessoa passar por uma experiência que seria traumática de outra forma é uma das funções da analgesia, da anestesia que tira a dor do paciente, mesmo mantendo ele acordado. É claro que eu sempre posso associar a anestesia com a sedação, a sedação com a analgesia. Então, eu posso tirar a dor e, ao mesmo tempo, fazer dormir. No caso da cesariana, é um exemplo à parte, porque não é comum fazer a mãe dormir por diversos motivos que eu explico em outro vídeo aqui do canal. Vou até deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber por que eu não cedo gestantes numa cesariana, ou não deveria sedar pelo menos. Mas eu desviei um pouco do assunto. Já falei de duas funções importantes do anestesista, que são a sedação, fazer dormir, e a analgesia, tirar a dor do paciente. Agora, eu, se me perguntar qual é a principal função de uma anestesia bem feita, eu diria que é manter a homeostase do paciente. Pronto, começou esses termos complicados, né? Sim, começou, mas eu vou explicar. A homeostase nada mais é do que o equilíbrio interno do paciente, do ser humano, do nosso organismo. A fisiologia do seu corpo sempre procura manter o equilíbrio em todas as situações possíveis. E, para o equilíbrio, eu falo, por exemplo, da sua pressão arterial. O seu organismo tem diversos mecanismos fisiológicos para manter a sua pressão arterial e a sua frequência cardíaca o mais constante possível ao longo do dia. Manter isso aí dentro de valores basais é um mecanismo responsável pela sua homeostase. É claro que a sua pressão e a sua frequência cardíaca vão variar ao longo do dia de acordo com a sua atividade física. Por exemplo, se você corre, a pressão tende a aumentar assim como a sua frequência cardíaca. Mas depois que você para, o seu organismo sempre vai buscar o retorno ao equilíbrio. Da mesma forma, a manutenção da temperatura corporal é um fator dentro da homeostase. A sua respiração é outro mecanismo fundamental para que o corpo mantenha sempre os níveis de oxigênio e de gás carbônico dentro de um valor perto do equilíbrio. Então você respira, coloca oxigênio para dentro e põe gás carbônico para fora. De modo que os seus níveis no corpo de gás carbônico e oxigênio são mantidos normalmente dentro de uma faixa normal. Por assim dizer. Quando eu penso em homeostase, eu também penso na glicemia. Então os níveis de açúcar no seu sangue também são mantidos razoavelmente constantes ao longo do seu dia, da sua vida. A não ser, é claro, que você tem alguma doença como o diabetes. E aí vai exigir um tratamento específico para poder retornar o seu corpo ao equilíbrio. Numa cirurgia, eu tenho diversos fatores externos que vão atrapalhar esse equilíbrio do corpo. E aí cabe ao anestesista tratar esses fatores externos e impedir que esses fatores atrapalhem a sua homeostase. Por exemplo, assim que o cirurgião faz um corte em você, você já estimula o seu sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso central, através do sistema nervoso simpático, que é um braço do nosso sistema nervoso central responsável por combater situações de estresse, vai fazer aumentar a sua frequência cardíaca e aumentar a sua pressão arterial. E a anestesia visa bloquear essas respostas simpáticas que o seu corpo vai fazer frente a uma agressão, que é a cirurgia. Claro, para nós a cirurgia é algo bem intencionado, mas o seu organismo não sabe disso. Ele vai encarar aquele corte como uma agressão. Assim, quando eu anestesie um paciente, eu estou tentando não deixar que o organismo sinta esse corte como uma agressão. E eu vou tentar manter a pressão arterial e a frequência cardíaca em níveis normais, mesmo depois de um corte. Então, hipertensão arterial e taquicardia são coisas que a anestesia consegue bloquear muito bem para manter nosso sistema circulatório trabalhando em nível adequado. Da mesma forma, na parte respiratória, como eu disse, a homeostase visa manter gás carbônico e oxigênio em níveis normais. Quando eu faço uma anestesia geral, eu faço o paciente parar de respirar. E aí eu vou entubar essa pessoa, colocar um tubo lá na traqueia, e artificialmente eu mando oxigênio e faço os pulmões dela expandirem e desexpandirem com o meu equipamento. Dessa forma, eu mantenho também a oxigenação adequada e a eliminação de gás carbônico em níveis normais, para manter o equilíbrio o mais próximo possível do normal. Eu também vou tratar qualquer alteração de glicemia. Então, se eu anestesio um paciente diabético, que tende a fazer mais hiperglicemia, aumentar os níveis de açúcar no sangue, frente ao estresse cirúrgico, eu também vou tratar esse paciente para retornar a sua glicemia, a sua glicose no sangue, a níveis normais. Então, o anestesista vai estar o tempo todo monitorizando as funções vitais do paciente para que elas continuem dentro de faixas normais, ou que a gente considera normais, pelo menos, para que o corpo passe por aquele trauma, aquela experiência, da forma mais tranquila e mais amena possível. Então, essa é uma função primordial do anestesista. E quanto maior for a cirurgia, quanto maior for o estresse, e quanto mais doenças tiver o paciente, maior vai ser o nosso trabalho para deixar tudo dentro das condições normais da melhor forma possível. E quando eu falo em manter a homeostase, tem muito mais coisa que isso, alterações de pH, de equilíbrio, ácido básico, que não cabem nesse vídeo. Aqui é mais uma coisa inicial, mais superficial, para dar uma noção para você das funções do nosso dia a dia. Beleza? Por hora, o que eu queria falar era isso. Se ficou alguma dúvida a mais, se quer aprofundar em algumas das coisas que eu falei, comenta aqui embaixo, que a sua pergunta, a sua dúvida, pode virar um vídeo muito em breve. Beleza? Ficamos por aqui então, e até o próximo vídeo.